Desconectar pessoas do Wi-Fi. Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. Nesse vídeo vou dar algumas soluções para você desconectar as pessoas que estão conectadas no seu Wi-Fi. Antes disso, te convido a se inscrever no canal. Aqui eu faço tutoriais diversos sempre para facilitar você. Então galera, já tem outros vídeos relacionados. Caso tenha dúvidas de outros assuntos, vou deixar agora no card uma playlist com outros vídeos. Nesse vídeo você aprende a expulsar, tirar as pessoas que estão conectadas no seu Wi-Fi. Então tem duas formas que eu vou fazer, galera. A primeira é mais fácil, eu acredito, é você entrar no seu roteador da internet e trocar sua senha Wi-Fi. Então quem estiver conectado com essa senha, se não souber essa senha nova que você colocar, não vai mais conseguir se conectar. Outro método é o bloqueio de MAC Address. Cada computador, cada celular, qualquer dispositivo móvel tem o endereço MAC, como se fosse a identidade, o número de identidade de cada dispositivo da internet. Então cada celular tem o seu MAC Address. Então você pode fazer o bloqueio desse MAC Address no roteador e mesmo se a pessoa souber da senha, com esse bloqueio de MAC Address, ela não vai conseguir se conectar mais no seu roteador. Então vamos fazer o processo aqui. Primeiro passo, galera, é descobrir qual é o endereço IP do seu roteador. Geralmente é o 9268 0.1, o 9268 1.1. Mas para você descobrir, você vai clicar aqui embaixo, nessa barra de pesquisa, e vai digitar CND. E vai clicar em abrir. Então estamos aqui no ponto de comando, e você vai colocar o comando IP config. Tudo junto, sem espaço, sem nada. IP config. Vai apertar o Enter. Então vai aparecer algumas informações. E a informação que a gente quer é essa aqui, galera. O Gateway padrão. Então, geralmente, é o endereço do seu roteador. Vai aparecer aqui o meu endereço IP, que eu estou conectado, 9268 5.107. A minha rede não começa... A minha rede não é o 9268 0.1, nem o 9268 1.1. É o 9268 5.1. É isso aqui que é o endereço do meu roteador. Então já sabendo do endereço do roteador, você vai abrir o navegador. Pode ser qualquer navegador. E vai colocar aqui em cima da barra de pesquisa o endereço que você descobriu. No meu caso, 9268 5.1. Vou apertar o Enter. Ele vai entrar aqui na tela para você entrar no roteador. Então você vai precisar do usuário e senha desse roteador. Geralmente, se você não fez a troca, é admin, admin a senha. E é só clicar em login. Se não for admin, admin a senha. Usuário admin, senha admin. Pode ser admin, usuário e a senha em branco. Se não for, você pega o modelo certinho do seu roteador. Joga na internet e coloca. Senha do roteador, modelo tal que você colocar. É só clicar em login. E vai para essa tela do roteador. Como queremos o wireless, você vai vir aqui nesse menu lateral. E vai escolher a opção de wireless. Então tem dois wireless, duas velocidades, a 2.4 e a 5 GHz. Vou clicar aqui na 2.4. Então vou fazer primeiro o método mais fácil. Vou clicar aqui em segurança wireless e trocar essa senha Wi-Fi. Então essa aqui é a senha Wi-Fi. Então eu trocaria essa senha. Clicaria aqui embaixo em salvar. E a pessoa, se não soubesse essa senha, não iria mais se conectar. Eu precisaria fazer tanto na wireless 2.4 como na wireless 5.0. Trocar a senha nessas duas redes. Lé, eu quero bloquear o MAC address para a pessoa nunca mais se conectar na minha rede. Como é que faz? Então você vai clicar aqui na wireless 2.4 ou 5. E você vai clicar nessa opção, estatísticas wireless. Aqui vai aparecer todos os computadores, celulares, tablets conectados na sua rede. Então no momento eu tenho quatro dispositivos conectados. Se você reparar aqui nessa tabela, todos esses quatro vão ter seus respectivos endereços MAC. Então caso você queira bloquear o endereço MAC, é só você selecionar o endereço que você quer. Copiar esse endereço ou anotar esse endereço. Depois clicar aqui ao lado em filtro de MAC address. Então vai estar aqui desabilitado. Você vai clicar em habilitar. E vai clicar em adicionar novo. Então você vai fazer o bloqueio do endereço MAC. Então eu habilitei aqui, já está habilitado o MAC address. E as regras de filtragem você colocaria em negar. Ou seja, todas as estações que você colocar aqui no endereço MAC vão ser negadas a ter acesso. É só clicar aqui embaixo em adicionar novo. Colocar o endereço MAC que você copiou ou anotou. Colocar a descrição. Na descrição pode colocar qualquer coisa. Vou estar aqui PC proibido. Status habilitado. E clicar em salvar. Então esse endereço MAC vai estar proibido de acessar. E somente é isso galera. Espero ter ajudado. Se ficou com alguma dúvida é só colocar aí embaixo nos comentários. Se inscreva no canal para mais vídeos e tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Valeu!